Eu quero orar por você nesse momento, quero orar por você aqui direto da torre da montanha, abençoando sua vida, Páscoa Carlos, eu quero liberar a cura pra você, eu quero declarar que Jesus Cristo te cura agora, eu quero declarar que o fogo devorador do Deus vivo está vindo do alto da cabeça até a planta dos pés, está devorando toda a enfermidade, está curando você, está curando desta ansiedade, está curando você dessa dor terrível na cabeça, está curando você de dores nas costas, Deus está restaurando agora a sua saúde, Deus está curando você agora dessa enfermidade nas mãos, dessa enfermidade no pulso, Deus cura você agora de dores nas costas, dessa dor que você sente na altura da cintura, nessa herpes zóscenes que fala, essa dor terrível, Deus está curando, agora seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, eu libero cura pra você, você que encontra esse leito de enfermidade no hospital, recebe a cura de Deus, o fogo de Deus agora, entra sobre você e te cura, fogo de Deus entrando e curando agora toda a dor, todo o espírito de enfermidade, eu repreendo agora em nome de Jesus, você que é vítima de espírito de enfermidade, está aí prostrado, os médicos não conseguem descobrir, eu libero cura pra você agora, no nome de Jesus, seja curado, seja curada, recebe cura, recebe poder de Deus agora, recebe o poder de Deus sobre você e que Deus te abençoe e vai viver os dias mais extraordinários da sua vida, vivendo com saúde e cheio de bênção, Deus abençoe sua vida. Legenda por Sônia Ruberti